O que vai acontecer com o prédio do Centro de Convenções da Bahia? Esse imóvel está fechado há mais de 7 anos, desde que houve um desabamento em parte da sua estrutura. E sofre com a ação do tempo e da maresia. É isso que vamos ver nesse vídeo. Mas também vamos dar um passeio pelos bairros do Imbuí, Boca do Rio, Estiep e Jardim de Alá, nessa linda cidade por nome de Salvador da Bahia. O objetivo é mostrar a construção de uma escola, projetada para criança com transtorno do aspecto autista. Uma obra que já deveria estar pronta há mais de 6 meses e ainda está assim. Também vou falar da construção de uma nova ligação do Imbuí com a estrada do Curralinho. E esses lava-jatos aqui nunca ficam prontos, hein? E documentar um hotel que foi demolido na região do Jardim de Alá. E a minha pergunta é, o que será feito nesse espaço? Bem, é isso que a gente vai discutir nesse vídeo, que tem muitas coisas para falar e mostrar. São obras que interferem nas mudanças arquitetônicas desse planeta chamado Bahia. E que eu faço muita questão de documentar com esses vídeos aqui na comunidade VDS. Esse é um trabalho difícil para esse canal pequeno e com pouca estrutura. Por isso, peço a vossa ajuda para chegar à meta de 100 mil inscritos nessa comunidade. Me ajude a segurar a plaquinha do YouTube. Quero muito sentir o peso dessa danada. E não vamos perder tempo que nossa jornada vai ser longa. Mas o negócio é o seguinte. Estou na região do Imbuí para verificar a nova ligação viária entre a Rua dos Colibris com a estrada do Curralinho na Boca do Rio. Trata-se da Rua Valmar Upsel, uma estrada de 578 metros de extensão. O nome da rua é uma homenagem ao empresário do Trade Turístico de Salvador e que foi presidente da Associação Baiana da Indústria de Hotéis, a BIH. Essa nova via conta com pista com mão dupla e pavimento e asfalto. Aqui também tem sistema de drenagem, tem passeio, essa graminha aqui com o paisagismo e sistema de iluminação em LED. Essa obra foi inaugurada nos primeiros dias de janeiro, onde esteve presente o prefeito Bruno Reis, diversas autoridades e meus coleguinhas da imprensa. Para o projeto, a prefeitura investiu 5 milhões, 716 mil reais e mais uns farelinhos. São recursos do próprio Caixa do Município e a Sucópia que esteve à frente do projeto. Lembrando que a velocidade da via é de 30 km por hora. E para subir aqui o veículo tem que ter um motor bem forte, pois a rampa aqui não é brinquedo. Está aí a nova via que deve facilitar a movimentação de veículos fazendo a ligação entre esses dois bairros. Lembrando que a estrada do Curralio dá acesso ao Estiep e também desemboca na Avenida Paralela. E de lá é um tapa para outros bairros da cidade. E falando na Rua dos Colibris, essa mesma que dá acesso ao novo sistema do Curralinho, só para registrar, mas essa rua está passando por processo de requalificação no pavimento. Aqui podemos ver essa máquina arrancando o piso antigo. E essa outra máquina está coletando o material arrancado. Nesse trecho podemos ver que já foi feita a substituição do pavimento. Não há placa de publicidade informando os valores da obra. Mas em verdade o asfalto daqui já estava bem judiado e merecia muito esse talento. E dando continuidade a nossa labuta, vamos próximo a essa pracinha na região do Curralinho. Aqui tem esse campo de futebol que está passando por melhorias. Mas hoje não tem gente trabalhando. Só essa máquina aí parada. Ao lado da pracinha é onde acontece um projeto de construção de uma série de lava-jatos. É que a estrada do Curralinho tem um rebanho de pessoas que fazem essa atividade. E eu diria que sem a devida regulamentação por parte da prefeitura. A ponto de já ter rolado um monte de treta entre a fiscalização municipal e o povo daqui. Acredito que essa obra deve regulamentar os serviços e selar a paz. Onde todos possam fazer suas atividades dignamente. E é lógico, com a devida regulamentação. Para o projeto a prefeitura está investindo 1 milhão, 326 mil e mais uns apurados. O valor empregado vem dos cofres municipais. E também a sua cópia que está tomando conta do projeto. Pelo cronograma, a obra já deveria ser entregue no mês de novembro de 2023. Mas já estamos em janeiro de 2024 e nada de conclusão do projeto. Vou deixar um presentinho aqui. Assim fica difícil, né jovem? Vai esperar até outubro para inaugurar a obra? Oi, deixa a minha língua quieta, pelo amor de Deus. É que pelo VDS não passa nada. E deixa eu falar uma coisa importante. Mas se você quiser sair do canal ou pular o vídeo, o problema é ser o que vai perder. Pois ainda vou falar da construção de uma escola especializada em crianças com aspecto autista. Vou falar das ruínas do Centro de Convenções da Bahia. E vou mostrar como está a situação por lá. Vou ver também um terreno onde foi demolido um antigo hotel na região do Jardim de Alá. Só preciso de alguns minutinhos para agradecer as pessoas que fazem esse canal existir. São esses cinco guerreiros que são membros do VDS. Falando nisso, peço aos senhores e senhoras membros que assistam esse vídeo que aparece aí no card. E veja o link para fazer parte do grupo do WhatsApp para a gente trocar ideias. Preciso ter um particular com cada um de vocês. E também tem esses três guerreiros que deixaram farelinho no Pix. São eles, Ricardo Silva de Magalhães, Jaime Silva Almeida e Eder Jamerson Santos da Silva. Fica meu muito obrigado pela confiança ao meu trabalho aqui na comunidade VDS. E o apoio de vocês é de fundamental importância. E quem quiser fazer a presença será de muita utilidade. Ou venha ser membro do VDS. Como disse, foi coisa rápida mesmo. Pois ainda tem bastante coisa a mostrar. E vamos adiantar o lado, pois nossa demanda continua. E dessa vez vou um pouco mais à frente e ainda na estrada do Curralinho. Para documentar como estão os trabalhos da construção da escola municipal do Curralinho. Uma unidade de ensino direcionada para alunos com transtorno do aspecto autista. E também será a sede da Associação dos Amigos do Autista, cuja sigla é AMA. O prédio contará com 20 salas de aula. Também sala de multiuso com acessibilidade total. 14 sanitários, incluindo adaptações para pessoas com deficiência. Terá também refeitório, cozinha, dispensa, lavanderia, diretoria, almoxor e fardo, piscina e quadra poliesportiva. Além de vestiários, salas de professores e depósitos para materiais, entre outros equipamentos. O imóvel terá 4.864 metros quadrados de área construída em um terreno de 6.700 metros quadrados. Para esse projeto, o investimento é de R$ 12 milhões, R$ 14 mil e mais uns apurados. São recursos do governo federal, através do Ministério da Educação. Mas a Prefeitura de Salvador é quem está tocando o projeto. O lado ruim dessa obra é que já deveria estar pronta desde junho de 2023. Assim enfraquece a nossa amizade, né, jovem? Mas tem um presentinho aqui. O meu selinho de obra atrasada. Receba pela caixa dos peitos. E é isso que a gente tem de momento da obra. Um rebanho de gente labutando e levantando andares. Já sabe que vou ficar de olho nesse projeto, que é de muita importância para nossas crianças e jovens. E descendo um pouco na região do Estiepe, é onde estão as ruínas do Centro de Convenções da Bahia. Mas ainda vou falar dessa situação desse imóvel. Vou voltar daqui a pouco, porque antes vou mudar um pouco o cenário. E dessa vez estou na região do Jardim de Alá. É uma área costeira e repleta de coqueiros. Aqui é bom para descansar e relaxar. A praia daqui não é bem adequada para o banho, pois há bastante pedras. O nosso objetivo é descobrir o que será implantado nesse terreno cercado. Antes aqui, funcionou o Hotel Atlântico, que foi inaugurado na década de 80. Uma construção de quatro andares, 49 apartamentos. O hotel encerrou suas atividades em 2016 e foi ocupado por moradores de movimentos sociais que lutam por moradia. Em 2023, a estrutura foi demolida, restando esse terreno baldio cercado por esses tapumes. Aqui podemos ver esses alvará para demolução e também uma licença ambiental expedida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Salvador. Mas não há explicação no que será transformado esse terreno. Há especulações de que aqui dará lugar a um supermercado. Por enquanto, não tenho informações de fontes confiáveis. Vou preferir aguardar o início das obras. De momento, só tem essa área descampada e cercada de tapumes. E já tenho o meu compromisso de fazer o acompanhamento dessa obra quando as atividades se iniciarem por aqui. Agora sim, de volta ao Centro de Convenções da Bahia para falar da triste situação de abandono e perigo. O que restou são verdadeiras ruínas e um sinal de que tudo pode ruir a qualquer momento. E fala o perigo, pois a estrutura está bem corroída pela ação do tempo. A ferrugem tem comidas ferragens que mantém o imóvel em pé. Um verdadeiro perigo para quem mora nas vizinhanças. E nas áreas externas, o mato toma conta do espaço. Só para vocês terem uma ideia, esse imóvel foi construído em 1979. E era o principal equipamento para a realização de feiras, congressos e grandes eventos na nossa cidade. Em setembro de 2016, quando passar por uma reforma, parte da estrutura do prédio desabou. E desde essa data, o imóvel permanece fechado à espera de uma solução por parte do governo do estado, proprietária da edificação. Outro empreendimento que foi afetado com o encerramento das atividades do centro de convenções, é esse hotel que fica estrategicamente ao lado. E viu de perto a situação apertar com o fim das atividades do centro de convenções. E já que estou aqui com o cavalo do cão, deixa fazer um registro desse imóvel que faz alguns anos que está ocupado por famílias. São edificações precárias que o povo vive. Essa é a construção inacabada do edifício Atlantic Beach. E afinal, o que será feito com o velho centro de convenções da Bahia? Essa é uma pergunta que todos querem saber, inclusive eu. Se você tiver resposta, deixa nos comentários. E enquanto não chega a solução, o que restou do velho centro de convenções foi esse imenso terreno avaliado em mais de 300 milhões de reais. E uma dor de cabeça para os vizinhos desse empreendimento com risco de desabamento. Já fica as lembranças do tempo que esse prédio recebia milhares de visitantes e centenas de pessoas tinham trabalho garantido. Com isso, eu concluo essa documentação por essas obras nos bairros do Imbuí, Boca do Rio, Estiep e aqui no Jardim de Alá. Sempre estou à espera do vosso comentário e também do live. Caso tenha gostado dessa documentação, veja também o meu Instagram e se quiser falar um particular, é por lá que você me chama. Mas agora eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também como estão as obras de requalificação do bairro do Campo Grande e também os serviços de drenagem do Rio Ipitanga na cidade de Lauro de Freitas. Nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau, tchau.